Bom dia! Amanheceu, crianças! Eu sou o Enzo e hoje eu vou estar apresentando aqui a escolinha. Meu pai se chama Marcos Davi e minha mãe se chama Rosilaine. Crianças, se inscrevam no canal, ativem o sininho e as notificações para não perder nenhum culto doméstico especial das crianças. A participação de vocês é tão especial, mas tão especial, que hoje eu vou estar lendo alguns comentários que vocês deixaram. O primeiro comentário é do nosso pastor, pastor Mauro Cardoso. Deus te abençoe, pastor. Então ele disse, Bom dia, ovelhinhas do bom pastor. Bom dia, professor pastor Claudson. Um abraço para todos. Desejo um excelente fim de semana para todos nós. O Deus de Daniel é o nosso Deus. E agora o comentário da Maria Donizete Soares. Bom dia com Jesus. Que riqueza, irmãzinha. Irmãzinha, cantou no culto doméstico. Deus te abençoe. Você me encheu de alegria. Cantou muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos. E agora temos um comentário da irmã Marta Souza Passos. E ela é aqui de Anápolis. Então ela disse, Bom dia, crianças. Bom dia, pastor Claudson e família. Bom sábado a todos. Um abraço para a irmã Ivane Pereira Gonçalves, que comentou no nosso culto. Deus te abençoe, irmã Ivane. Então ela disse, Bom dia com Jesus, pastor Claudson e todas as criancinhas. E foi esse o comentário. E agora mais um comentário do irmão Noé Souza. Deus abençoe, irmão Noé Souza. Bom dia com Jesus, por mais de ser abençoado o culto doméstico. Muito especial com as crianças. Pastor Claudson Souza. Todos os irmãos e irmãs e todas as crianças. Que Deus derrame chuva de bênção sobre nós. Agora nós temos um comentário do Breno. Um irmão muito especial aqui da igreja. E uma criança também. Que já participou aqui do culto doméstico especial. Bom dia com Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando o Senhor e a família. Também possa abençoar toda a noiva de Jesus Cristo. Agora nós vamos para alguns comentários do André Cardoso. Deus abençoe, André Cardoso. Bom dia a todos. Que Deus abençoe André Aparecido da Igreja Tabernáculo de Santo Amaro. Pastor Waltair Borges. Kawan, um vidro com o pai. Então, ele tem um filhinho chamado Kawan. Que está assistindo a escolinha com ele. E agora também é Kawan falando. Deus te abençoe, Kawan. Eu, Kawan, tenho sete aninhos. E eu tenho um gatinho com o nome de Mel. E eu moro em Taboão da Serra de São Paulo. E esses foram os comentários. Um abraço para todos que comentaram. Mesmo que eu não tenha lido aqui. Deus te abençoe. Temos uma irmãzinha que vai contar uma história. Ela é de Itaituba. Sabem quem é? É a irmãzinha Kayla Vitória. Ela é filha do irmão Jônatas e da irmã Kézia. E ela congrega com o pastor Josué Costa. Então, vamos ouvir a história da irmãzinha Kayla Vitória. Olá, pessoal. Essa é a Kayla Vitória. E eu vou contar a história de um bom samaritano. E eu vou contar a história de um bom samaritano. E o que foi que ele falou? Olha, muito bem pra mim Eu vou viajar E se ele gastar Dinheiro Eu pago Eu pago E assim como o samaritano A gente tem que ajudar Os próximos Tchau Beijo Gostaram da história? Olha, Deus te abençoe Irmãzinha Kaila Vitória Sua participação foi muito boa Aqui no Culto Doméstico Especial E abençoe Seu pastor, seu pai e sua mãe também E agora vou chamar aqui pra apresentar Pastor Cleodson Souza E ele vai contar uma história Que está em Gênesis capítulo 12 Já pode pegar a sua Bíblia E abrir no capítulo 12 de Gênesis Bom dia, pastor Cleodson Bom dia, Enzo Muito obrigado por participar aqui conosco Viu aí? Você gostou da participação especial do Enzo aqui hoje? É, e ele vai continuar trabalhando aqui neste culto doméstico, viu? É um garoto muito especial Com um talento, olha Um talento maravilhoso, né? É, Deus deu isso pra ele Muito bom Gostei demais da participação do Enzo E que Deus continue abençoando ele E toda a sua família, né? Irmão Marcos Davi Irmã Rosilane Toda a família, né? Deus abençoe É muito bom ter o Enzo aqui É, nós vamos Assim como ele anunciou Nós vamos contar uma história sobre Abraão hoje É a história que está no livro de Gênesis capítulo 12, né? A essa altura você já pegou a sua Bíblia, né? Já está com ela aí com você Inclusive, antes de contar essa história Eu gostaria de enviar esse abraço também Para a irmã Kayla Vitória Que contou a história do Bom Samaritano, né? Também com um dom especial E também dizer pra você que nos assiste Todas as crianças, né? Que se você quiser participar aqui conosco Mandar um vídeo Assim como a irmã Kayla Vitória mandou Lá de Itaituba, hein? Vem de longe esse vídeo Vem de longe Mas é muito bom Ajuda muito aqui os nossos cultos domésticos Se você quiser participar assim como ela Faça então como ela, né? Grave o seu vídeo e mande pra nós aqui Tá? Que forma? Qual é o jeito que você vai fazer? Deixa eu pegar aqui o meu telefone Olha Assim, olha De preferência assim Do jeitinho que ela gravou Celular deitado Pra ficar melhor aqui, né? Na nossa transmissão Tá? Grave aí com o celular mesmo E mande pra nós que vai ser uma benção Eu sempre gosto de dizer, hein? Se tiver tudo bem com o papai Com a mamãe E com o seu pastor Também vai estar tudo bem conosco E pode mandar pra esse número aqui, ó Esse número que está aparecendo na tela Ele é o meu número Eu vou receber com muito amor Tá bom? Deus te abençoe Nós vamos agora pra história História maravilhosa hoje De Gênesis capítulo 12 Olha História Nós falamos que é história de Abraão Mas na verdade Ele ainda não se chamava Abraão Nós vamos ficar aqui alguns cultos domésticos Nessa história E vai ser muito bom, hein? Não queira perder nenhum dos próximos cultos domésticos Vai ser maravilhoso aqui contar a história De Abraão E Abraão, né? Ele teve o nome mudado mais adiante Acho que eu já estou adiantando muito essa história, né? Não vou adiantar mais Mas agora é Abraão e Sarai Tá? Fique com esse nome aí Guarde esse nome Abraão e Sarai Vamos então entrar nessa história Antes eu gostaria de te fazer uma pergunta Pra você pensar aí Pra você recordar, né? Fazer essa pergunta pro Enzo Pensa aí, Enzo Você que está aqui conosco Apresentando esse programa Pensa aí comigo, Enzo E depois você fala pra mim, tá? Ou então você coloca lá nos comentários E não só o Enzo Mas todos vocês podem colocar Essa resposta a essa pergunta Também nos comentários Sabe qual pergunta? Eu queria perguntar pra você o seguinte Já houve alguma situação Na sua vida Vida de criança, né? Maravilhosa a vida de criança Já houve alguma situação Em que você queria muito, muito, muito algo Uma coisa Queria muito Por exemplo Eu queria muito uma bicicleta Mas eu pedi pro papai E o papai não pôde comprar agora Ele falou que eu vou ter que esperar Já aconteceu isso com você? Por exemplo Um carrinho Uma bicicleta Um patinete Ah, sei lá Como que a gente A gente poderia dar exemplos aqui Um patins O que seria, hein? Um carrinho Um trator Qualquer coisa, né? Celular não, né? Celular não, né? Isso não é coisa boa pra criança, não Mas vamos lá Já aconteceu isso com você? De você precisar Você gostaria de ganhar algo E ter que esperar por muito e muito tempo Quem sabe porque o papai não tinha condição financeira naquele momento Ou quem sabe porque o papai achou que não era próprio Dar aquele presente pra você naquele momento Já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, escreva aí nos comentários Que foi exatamente isso que aconteceu com Abraão E é exatamente isso que nós vamos falar pra vocês agora Vamos lá Bíblia aberta Gênesis capítulo 12 Deus chama Abraão E lhe faz promessas A Bíblia diz assim, crianças Vamos ler juntos? Vamos Acompanha aí, olha Ora O Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra E da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que eu te mostrarei Vamos contar a história Vamos contar a história Vamos com pausa aqui Cada versículo Viu que desafio que Deus deu para Abraão Abraão, né? Vamos falar direitinho Abraão Viu que desafio que Deus deu pra ele Sair do meio da tua terra Do meio dos teus parentes E ir para uma terra distante Que ele não sabia onde era, né? Já pensou uma coisa dessa? Vou para um lugar que eu não sei onde é Deus vai me mostrar Abraão era muito corajoso, não era? Muito corajoso Ou seja, podemos dizer assim também Abraão tinha muita fé Né? Não era simplesmente coragem humana Mas era muita fé que ele tinha Porque atender um pedido desse Tem que ter muita fé, né? É, mas vamos lá E Deus dá uma promessa aqui pra ele, ó E fartiei uma grande nação Ou seja, farei de você, Abraão Uma grande nação, né? Olha E abençoartiei e engrandecerei o teu nome E tu serás uma benção Ah, mas aí Abraão ficou com vontade mesmo De atender esse chamado de Deus, né? Porque afinal ele seria uma benção É tão bom ser uma benção para as pessoas, não é? É bom demais É bom demais ter um amigo É bom demais ter um colega É bom ser uma benção para as pessoas E é exatamente isso que Deus está dizendo para Abraão Sai do meio da tua parentela Dos teus parentes Vai para um lugar que eu vou te mostrar Como se diz assim, ó Não se preocupe com o caminho Não se preocupe com esta viagem Que eu vou te guiar Eu vou estar com você E você será uma benção Ah, mas aí foi uma promessa maravilhosa mesmo, né? Vamos lá Versículo 3 Olha que segredo maravilhoso, né? Por isso que nós podemos dizer assim Que nós somos filhos de Abraão, né? Nós somos descendência de Abraão Nós somos filhos de Abraão Abraão é nosso pai na fé Maravilha isso aí, né? Olha, tudo isso é promessa de Deus, crianças E o que aconteceu? E o que aconteceu? Abraão, então, ouviu, né? Ouviu a promessa E o que aconteceu? Ele obedeceu É, tem um corinho, né? Vocês se lembram dele? Quem não obedece, sofre E quem obedece é feliz Neste caso, Abraão estando obediente Ou obedecendo a ordem de Deus Ele seria muito feliz Ele foi muito feliz, né? Mas, se ele não tivesse obedecido Ele iria sofrer, né? Ele iria pagar o preço Então, vamos continuar? Mas, antes de continuarmos aqui Vamos voltar lá naquela pergunta Vamos voltar naquela pergunta Que eu fiz pra vocês Olha, vocês já teve que esperar Por muito tempo Por algo que vocês gostariam de ter E teve que esperar, né? Não ganhou? Pois é, exatamente isso Sabe quando a Bíblia disse aqui, ó Quando Deus disse pra Abraão E fartiei uma grande nação Quer dizer que Abraão iria ter filhos Iria ter uma família grande Porque, até então, só era Abraão e Sarai As vezes posso estar confundindo aqui falando Abraão Mas é Abraão, tá? Só era Abraão e Sarai Eles não tinham filhos E Sarai era uma mulher estéreo Quer dizer, uma mulher que não podia ter filhos Não podia gerar filhos Mas agora, ele recebeu uma promessa Uma promessa vinda de Deus Do Deus Todo-Poderoso Aquele que tem uma palavra que não falha Mas tinha uma situação humana muito difícil, né? Vamos continuar Vocês vão entender, tá? Vamos lá Assim partiu Abraão Como o Senhor lhe tinha dito Do mesmo jeitinho Que Deus mandou Abraão fez Só que teve um detalhe aqui, ó Um detalhe Abraão fez exatamente conforme Deus mandou Mas Ló foi com ele Aqui, ó No versículo 4 E era a idade de Abraão De setenta e cinco anos Quando saiu de Arã E tomou Abraão A Sarai, sua mulher E a Ló Filho de seu irmão E toda a sua fazenda Que lhe havia adquirido E as almas que lhe acrescentaram A Arã E saíram para irem A terra de Canaã E vieram A terra de Canaã Vamos dar uma paradinha aqui Então, a Bíblia diz que Abraão Fez tudo conforme o Senhor mandou Mas sabe Que tem esse detalhe Que eu falei para vocês Que Deus falou para ele Sair do meio da sua parentela Do meio dos seus parentes Peraí Mas tinha alguém Que estava indo com ele Era parente dele Não tinha? Quem era esse alguém? Era Ló Ló Era sobrinho De Abraão A Bíblia diz que Ló Era filho do irmão De Abraão Então, Abraão Era tio de Ló Né? E de repente Ló desejou Ficou com vontade De ir também E aí Ló Se mandou com Abraão Se mandou Vamos ver no que que isso deu Vamos ver até onde isso foi bem Então, vamos lá E foi para uma terra Chamada Canaã A Bíblia está dizendo E passou Abraão Por aquela terra Até o lugar de Siquem E foi caminhando 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 E Deus mostrando o caminho Chegavam alguns momentos Que Abraão parava Armava ali a sua tenda Ficava ali por um tempo Depois Deus voltava a falar com ele E ele voltava a andar de novo E caminhando Caminhando Chegou a uma situação Que ele Teve que ir até o Egito É, estava ali próximo Né? Do Egito Ele teve que ir lá Porque aquela região Aquela terra Estava passando por uma grande fome Havia muita dificuldade de alimento E aí Abraão teve que ir lá Porque o Egito Já era uma cidade Um país Com muitas pessoas Então certamente Ele tinha mais recursos E aí Eu vou resumir isso aqui Para vocês Abraão precisou ir lá E aí foi Com toda a sua comitiva Né? Toda a sua gente Foi até ali o Egito E aí Tinha um Um detalhe Né? Tem um detalhe Nessa história Muito importante É que Sarai Esposa de Abraão Era uma mulher Muito formosa Quer dizer Uma mulher Muito bonita E Eles precisaram Ir lá no Egito Por conta da fome Chegando lá no Egito Abraão Abraão Temeu que ele fosse morto Por faraó Porque faraó Que era o rei Né? O imperador O governo Do Egito Né? Quando ele via Uma mulher Bonita Né? Ele queria Queria aquela mulher Como sua esposa Era normal No Egito Não para Abraão Não para os filhos De Deus Mas no Egito Era algo normal Né? Então quando ele via Uma mulher Formosa Ele tomava para si Como esposa Então como que ficaria A situação, né? Se ele falasse Que ele era esposo De Sarai Aquele homem Faraó Podia mandar Matar Abraão Para tomar Sarai Como esposa Então Ele Ele formou Uma história Uma história Para ele se livrar Ele disse Sabe, crianças Ele disse Que Sarai Não era sua esposa Mas era sua irmã Tá? Aí alguém pode dizer assim Mas então Abraão mentiu Abraão, né? Então Abraão mentiu Então Abraão Era um mentiroso Alguém pode dizer isso? Alguém tem coragem De dizer isso? Não Ninguém tem coragem De dizer isso Sabe por quê? Nós estamos resumindo aqui Porque a história É muito grande Mas Sarai Era sim Meio irmã De Abraão Tá? Eles eram irmãos Por parte de Pai Tá? Então Ele não estava mentindo Nós não podemos dizer Que Abraão Foi um mentiroso Tá? Porque mentiroso É algo Muito ruim De se dizer Né? É Quem que é o pai Da mentira? Vocês sabem Quem que é o pai Da mentira? O diabo É o pai Da mentira Então olha Abraão Pode ser até que Ele cometeu Algumas falhas Nós não podemos chamar Ele de mentiroso Tá bom? Combinado? Vamos terminar A nossa história Então ele disse Que Sarai Era sua irmã Para que ele Não fosse morto E sabe O que aconteceu? O faraó Tomou Sarai Como sua esposa E Levou ela Para o palácio Então Deus não deixou Que nada Acontecesse Com Abraão E com Sarai Porque afinal Abraão Era casado Com Sarai Então Uai O faraó Não podia tomar Ela como esposa Né? E aí Deus fez Foi diferente Para que nada Acontecesse Deus enviou Algumas pragas No Egito E aí O Egito Ficou Todo Agitado Cheio de tantos Problemas Tantas pragas E aí Feriu Pois o senhor A faraó Com grandes Pragas E a sua casa Por causa De Sarai Mulher de Abraão Então Chamou O faraó Abraão E disse Que é isso Que me fizesse Certamente Alguém Foi lá E comentou Olha Esse problema Que está acontecendo Com você É por causa Disso E disso E aí Ele foi Chamou Abraão E disse Por que você Não me contou Por que você Não me contou Que ela era Sua esposa Que eu não Iria tocar Mas Abraão Ficou com temor Então Abraão Tomou a Sara Depois de todos Aqueles problemas Que tinham acontecido No Egito Quem sabe Abraão Já tinha Conseguido Alguns alimentos Para seguir Viagem Porque tinha Fome Ali naquela Naquela cidade Naquela região Estava passando Por um período Muito difícil Então Depois que tudo Isso que aconteceu Abraão Tomou Sara E ó Se mandou Se mandou Se mandou Na sua caminhada Na sua jornada Obedecendo A Deus Conforme Deus Tinha Mandado Abraão Fazer Tá E ó Vocês vão Guardar Agora Para aí Um pouquinho Vão guardar Agora O restante Dessa história Que eu vou Continuar Contando Ela pra vocês No próximo Sábado Tá bom Lembra Que eu falei Pra vocês Que Nós lemos Aqui né Que Deus Mandou Abraão Sair do Meio Da sua Parentela Dos seus Parentes E ele tinha Levado Ló Ló Era sobrinho Dele né Isso vai Dar um Problema Vai ter Problema E mais Adiante Você quer Descobrir Qual é Esse problema Que vai Acontecer Então Assista O próximo Sábado Acompanhe O culto Doméstico Do próximo Sábado Combinado 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 Então né Próximo Sábado Estamos juntos Então nós Ouvimos aqui Uma promessa Que foi dada Abraão E nós vamos Continuar Apreciando Essa história Tá bom Gostou Foi abençoado Eu fui abençoado E você também Vamos orar Encerrando Este Devocional Este culto Doméstico Levante as mãozinhas Senhor Jesus Muito obrigado Por esta História Que muitas Vezes Algumas Partes Nem parece Muito própria Para a criança Mas estão Crescendo Estão Aprendendo E eu creio Senhor Que o Senhor Nos dará Grandes Momentos Aqui ainda Neste culto Doméstico Com esta História De Abraão Ou de Abraão Senhor Abra o nosso Entendimento E abençoe O nosso dia Abençoe Todas as Crianças Todas as Famílias Senhor Que todos Possam ter Um dia Maravilhoso Na presença Do Senhor No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Deus Os abençoe Crianças Olha Um abraço Especial Para todos Que participaram Tchau Enzo Deus te abençoe Muito obrigado Mais uma vez Pela sua participação E todas As demais Crianças Um grande Abraço E até O próximo Sábado Deus Os abençoe Seguiram Curou Curou Dor Maravilha Dos Virão Jesus Parar E orar E ao dizer Que a fé Salvou Podia Logo Se ouvir Ele é um milagre Ele é um milagre Pode senti-lo No ar Na face Aquele olhar Sua glória Inunda o ser Eu sei que é um milagre Aqui Fará O roxo andou O surdo ouviu O cego pôde ver Que aquele condenado Só ele libertou O pobre e o ferido Sem esperança Estão Mas entre a multidão O virão E receberam A paz Ele é um milagre Ele é um milagre Pode senti-lo No ar Na face Aquele olhar Sua glória Inunda o ser Eu sei que o milagre Aqui O fará E hoje o seguimos Falamos que é fiel E tudo o que ele prometeu É certo o que fará E ainda que este mundo O fim de zumbi O fim de zumbi Um dia vão reconhecer Quando vermos voltar Ele é um milagre Ele é um milagre Pode senti-lo Pode senti-lo No ar Veremos Seu olhar Sua glória Encherá o ser Eu sei que o milagre Aqui Me fará O ar Ele é um milagre Pode senti-lo no ar Veremos seu olhar Sua glória encherá o céu Eu sei que o milagre aqui fará Ele é um milagre, Ele é um milagre Pode senti-lo no ar Veremos seu olhar Sua glória encherá o céu Eu sei que o milagre aqui Fará Se o milagre aqui fará Sempre o milagre aqui fará